Hoje eu vou mostrar pra vocês uma caixa de som muito épica, aqui a embalagem, um pedaço da embalagem, vem com cabo USB, qualidade é boa, um pedaço da embalagem e vem com manual e esse daqui deve ser o único eletrônico que eu li o manual antes de usar, ele tem os outros modelos e explica tudo, e esse daqui vamos ver ele. Ok esse daqui é o aparelho, X-Vibe aqui, primeira coisa você tem um negócio com adesivo aqui, esse daqui é a caixinha de som que manda as ondas de vibração, ela desenrola dessa cabeça dela aqui, aqui você pode colocar pilha, no caso tem duas pilhas palitos lá dentro, as informações, o cabo 3,5mm super curto, ele não sai mais disso, aqui nós temos uma luz de, pra ela te informar se ele tá ligado ou não, desligar e ligar, como vocês podem ver a luz acendeu, e o DCM é a força que entra pelo cabo USB, você pode usar com o cabo USB USB ou com a pilha palito, e agora eu vou mostrar pra vocês ele funcionando. Ok eu coloquei uma música com bastante baixa aqui, tá tremendo mesmo, só que tá bem baixinha, eu vou baixar ele porque, se você pegar qualquer outra coisa e grudar nele, a caixa tá vibrando, ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como vocês podem ver, está tudo vibrando e o som fica muito legal, ainda mais do outro lado. Acho que a mesma luz está apagada ali, mas fica muito leve e dá para você sentir a vibração. Vamos lá. 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 Vamos lá.